O ex-deputado estadual e ex-vereador por Aparecida tinha 66 anos. Léo Mendanha lutava há 21 dias contra complicações provocadas pela Covid-19. Quando descobriu a doença, foi internado num hospital em Aparecida de Goiânia. Mas devido ao agravamento do quadro de saúde, foi levado para o Hospital Albert Einstein em São Paulo, com 99% dos pulmões comprometidos. Durante a internação, Léo Mendanha precisou do suporte de um pulmão e coração artificial. O tratamento se chama ecomoterapia. A máquina faz o trabalho dos órgãos fora do organismo. Mesmo depois de tantos esforços, ele não resistiu. E a morte foi confirmada no fim da noite desta terça-feira pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Aparecida. No domingo de Páscoa, o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, fez uma postagem de agradecimento nas redes sociais. E pediu orações aos seguidores. Continue orando por mim, pelo meu pai, por todos que sofrem nesse momento. Tudo isso vai passar. Tomem muito cuidado. Valorizem a família. Políticos e amigos usaram as redes sociais para lamentar a morte do ex-deputado. O governador do estado e a primeira-dama, Ronaldo e Gracinha Caiado, escreveram que reforçaram as orações para confortar a família. O prefeito de Trindade, Marder Jr., manifestou solidariedade ao prefeito Gustavo Mendanha. O prefeito Rogério Cruz recebeu com imensa tristeza a confirmação da morte de Léo Mendanha e escreveu que temos perdidos muitos companheiros para esse vírus maldito. Por último, o prefeito e filho Gustavo Mendanha escreveu. É difícil descrever o sentimento que está no meu peito. Perdi não só um pai, perdi não só um amigo, perdi o maior incentivador da minha vida. Léo Osmar Evaristo Mendanha nasceu na cidade de Inhumas, no dia 29 de novembro de 1954. Foi vereador por aparecida pelo MDB entre os anos de 89 e 92. E em seguida, venceu a eleição para o cargo de deputado estadual em 1995, sendo reeleito em 2003. Ele deixa esposa e três filhos.